E agora em Sobral, no interior do Ceará, três adolescentes foram baleados por um colega de sala dentro da escola. Um deles está em estado grave. O repórter Diego Barros traz os detalhes pra gente dessa história bem triste, né Diego? Conta pra gente. Boa noite. Oi, Anny. Boa noite pra você. Muito triste. A suspeita é de morte encefálica deste adolescente em estado grave que está na UTI pediátrica, entubado. No entanto, os médicos ainda vão fazer exames mais específicos para ter essa certeza. O outro adolescente que foi baleado na cabeça, ele passou por tomografia e já foi liberado pela equipe médica. E o terceiro adolescente baleado, ele foi operado agora à tarde, na perna, e também continua internado, só que em observação na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, cidade que fica a 240 quilômetros de Fortaleza. Em depoimento à polícia, o adolescente de 15 anos que efetuou os disparos disse que premeditou tudo e fez isso porque sofria bullying na escola. Então ele foi em casa, pegou a arma e foi até o colégio e efetuou os disparos. A arma, inclusive, ela tem um registro CAC, ou seja, de colecionador, atirador esportivo ou caçador. E essa arma seria de algum familiar do jovem. Bem, o que dizem as autoridades? Em depoimento à polícia, como já falei agora há pouco, essa investigação continua porque a Polícia Civil informa que o atirador é suspeito de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará lamenta profundamente o ocorrido na escola e informa que todas as pessoas estão sendo atendidas também de forma psicológica. As famílias das vítimas e também a comunidade escolar. Os sentimentos aí é a família, né? Claro, e obrigada pelas informações, Diego.